Oi, eu sou o Sol. Eu sou bem grandão e brilhante e eu apareço durante o dia para iluminar tudo. Eu deixo o céu bem azul e aqueço a terra para todo mundo ficar quentinho. Oi, eu sou a Lua. Eu sou mais tímida e apareço à noite. Eu não tenho luz própria, mas reflito a luz do Sol, fazendo o céu ficar bem bonito e iluminado com meu brilho prateado. Eu sou muito quente, quase como um forno gigante no espaço. Eu mando meus raios de luz para a terra, ajudando as plantas a crescerem e fornecendo energia para sustentar a vida e também para ajudar na produção de vitamina D na pele das pessoas. Eu sou bem mais fria do que o Sol. Quando eu apareço, a temperatura desce e tudo fica mais fresquinho. Eu gosto de dar um descanso para a terra depois de um dia quente. Durante o dia, eu fico bem no alto do céu, ajudando todos a enxergarem bem e a fazerem suas atividades ao ar livre, como brincar, correr e pular. À noite, eu fico cuidando de tudo lá no céu, ajudando a iluminar o caminho das pessoas que ainda estão acordadas. E também faço companhia para as estrelas, que brilham comigo. Eu sou muito importante para a vida na Terra. Sem mim, as plantas não poderiam realizar a fotossíntese para gerar os alimentos como legumes, verduras e frutas. Os animais e as pessoas não teriam calor e luz e tudo ficaria bem escuro e frio. Eu sou importante para o descanso e o ritmo da natureza. Minha luz suave ajuda as pessoas a relaxarem e dormirem bem, trazendo tranquilidade ao final do dia e criando uma atmosfera serena para todos. Eu tenho um sistema muito importante para o universo. É o sistema solar que é composto por mim. Planetas como a Terra, asteroides, cometas e outros corpos celestes. Eu também tenho um ciclo. Às vezes, eu apareço toda redonda como uma bola cheia. Outras vezes, só uma fatia fininha. E às vezes, não apareço nada. Essas diferentes formas são conhecidas como as fases da Lua, Lua Nova. Nessa fase, a Lua não é visível da Terra. Quarto crescente ou Lua crescente. Aparece como uma fatia fininha virada para a direita. Lua cheia aparece toda redonda e visível por completo. Quarto minguante ou Lua minguante. Aparece como uma fatia fininha virada para a esquerda. Eu sou muito forte e brilhante. Quando eu estou no céu, todo mundo sabe que é hora de acordar, trabalhar e brincar. Por minha causa, temos o dia, que traz luz e energia para todas as atividades. Eu sou calma e tranquila. Quando estou no céu, então já chegou a noite. É hora de descansar, olhar para as estrelas, dormir e sonhar. Então lembrem-se, quando vocês virem o céu bem claro e azul, sou eu, o sol, dizendo bom dia. E quando virem o céu escuro com uma luz prateada, sou eu, a Lua, dizendo boa noite. Nós somos diferentes, mas juntos cuidamos da Terra todos os dias e noites. Corta, pessoal, vocês erraram a fala. Foi o sol que atrasou na fala. Não estava prestando atenção. Foi a Lua, todos viram. Eu continuei falando e ela parou, deve ter esquecido. Atenção agora, pessoal. Vamos passar de novo. Sol, Lua, ok? Nós somos diferentes, mas juntos cuidamos da Terra todos os dias e noites. Corta, pessoal, vocês erraram a fala. Ah não, pessoal, de novo. Como sempre o sol atrasado na fala, eu falei. São não, a Lua mais uma vez ficou muda, sem falar nadinha. São não. Já sei, pessoal. Vamos pedir agora à criançada para deixar o like e se inscrever no nosso canal. Sim, acho ótimo. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo. Eu concordo com a Lua. Isso é ótimo. Amiguinhos, até o próximo vídeo e se inscrevam no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho